Se tu tava com saudade de um filme estilo Alien, estilo Predador, Prometheus, enfim. Tá saindo agora no cinema, dia 5 de fevereiro, Gemini, o Planeta Sombrio. Que tem uma premissa fantástica e que tinha tudo pra ser um filme ótimo. Ainda mais com uma premissa dessa. Em um futuro próximo, a humanidade tá sofrendo com a pandemia de um vírus misterioso que tá matando muitas pessoas. Enquanto uma vacina não é elaborada, um grupo de cientistas tenta criar uma espécie de cápsula fertilizante com o que há de melhor no planeta Terra pra ser levado a algum outro canto da galáxia em busca de um provável novo planeta pra servir como um novo lar para os seres humanos. Após os cientistas descobrirem um planeta em um outro universo com condições similares à Terra, é preparada uma grande missão com astronautas pra levar essa cápsula nomeada de Gemini para que as sementes com o tempo germinem até chegar o momento certo da humanidade se mudar pra esse novo planeta definitivamente. Já contendo ali a sua nova biosfera pra todo mundo poder viver feliz e em paz. Porém, durante o percurso a esse novo planeta, acontecem algumas coisas, alguns enganos, alguns problemas e quem sabe até um visitante não muito desejado. Como vocês perceberam, esse filme teria tudo pra nos trazer um baita de um filmão. Só que as coisas começam a desandar, começam a nos mostrar que há muitos problemas nessa produção aqui. E é isso que eu vou te falar agora e te dizer se, segundo a minha experiência assistindo, vale a pena tu ir aos cinemas ou não assistir a esse filme. Aliás, tenho que agradecer novamente a Paris Filmes e a Espaço Z pelo convite. Muito obrigado novamente, vocês sempre me trazem muitos filmes bons. Só que, infelizmente, dessa vez aqui, eu não tenho muita coisa boa pra dizer sobre esse. Infelizmente, me desculpa. Antes de te falar os motivos de tu assistir ou não, muito prazer, meu nome é Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Influencine. Pra esse canal andar e continuar vivo, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve. Ativa o sininho pra sempre tu receber as notificações de quando chega vídeo novo. A gente tá postando shorts aqui direto com conteúdos novos, com cortes do podcast. Tu pode me seguir lá nas redes sociais. Só pra pesquisar Influencine lá no TikTok, underline Influencine no Instagram. Eu tô por tudo e sempre trazendo mais novidades pra vocês. Mas, bom, vamos lá. O porquê que eu tô um pouco decepcionado com esse filme? Na verdade, eu tô bem triste, cara. Porque esse filme aqui, ele tinha tudo pra me entregar um filme maravilhoso. Algo top demais, tipo nível Alien mesmo. Até porque eu te digo que os efeitos especiais desse filme aqui tão legais, tão bons. A produção do filme em si tá bonita, tá palpável. Não é algo que tá jogado ali. Tem uma certa preocupação de mostrar realismo aonde os personagens estão. Os efeitos sonoros tão bacanas. As maquiagens também tão legais. Só que, além disso, nós estamos com muitos problemas aqui no roteiro. Os personagens que não são muito interessantes. Tem uns que são até bem chatos. Os atores que estão nesse filme, é uma atuação meio estranha. Parece que tão iniciando no cinema, sabe? Parece que acabaram de sair da aula de teatro e tão ali realizando um filme. Não sei, é uma atuação muito estranha. Não parece algo, tipo, entregue, sabe? Tem muito caras e bocas. Algo até meio gratuito também. Bem estranho. Os diálogos junto com a direção nem se fala, né? Porque parece que tu tá assistindo uma gameplay de algum jogo de videogame. Não parece que tu tá vendo um filme em muitos momentos. Tu tem a sensação de que as coisas estão funcionando de forma meio que automáticas ali. Não parece que é uma situação real, às vezes. E eu não tô falando que isso faça parte do enredo do filme. Eu tô falando do contexto da atuação com direção, com diálogos, com personagens, com roteiro. E eu tô pé da vida com esse filme. Porque tinha tudo pra entregar um filmão, cara. Eu tava com muita saudade de ver algo assim. Estilo esse filme mesmo. E até tem algumas coisas legais nesse filme, eu te digo. No final rola uma situação bem bacana que eu curti muito. Achei muito da hora. Só que esse compilado de coisas que prejudicaram o filme fez acabar sendo entregue um filme muito mediano. E que tinha total potencial e parece que só foi jogado fora. Eu espero demais que saia um remake desse filme. Alguém com uma visão sobre esse filme que, ó, eu posso melhorar isso aqui. Porque, cara, dando uma melhorada nisso aqui, meu Deus. Isso aqui parece um protótipo de algo que vai sair, sabe? Só que não, é um filme final isso aqui. Infelizmente, com muita tristeza, tipo, real mesmo. Porque eu queria muito ter gostado desse filme. Tem ali muitos complementos no enredo. Tem certas coisas no roteiro. Que com uma mexidinha, um ajustezinho. Uma coisinha mais. Uma coisinha menos. Cara, dando uma mexida nesse filme aqui seria muito bom. Muito bom mesmo. Tinha tudo pra ser muito bom. Só que não rolou. Outra coisa que prejudica muito também são as cenas de ação. Que, acompanhado da mal trilha sonora, a gente não tem aqueles picos de ação. Aqueles momentos de adrenalina, sabe? Em vez disso, a gente tem cenas de ação bem fajutas. Que não te dá adrenalina nenhuma. Não te dá estímulo nenhum. Não te dá nenhuma emoção. A pessoa fica... Então, muita coisa peca aqui nesse filme. Prejudica esse filme. Realmente, tem problemas no roteiro. Mas eu acho que com alguma adaptaçãozinha ali, um toquezinho ali do outro lado, eu acho que ficaria bom demais. Eu não quero dar uma nota, mas eu digo que eu tô bem triste em esse filme não ter sido o que eu esperava. E não ter sido tudo que ele poderia ter sido. porque tava ali, era só fazer bem. E foi jogado fora. Mas, enfim. Lembrando, tudo isso é uma opinião minha. Tu tem todo o direito de ir ao cinema assistir, ver se tu gosta. Vai que tu curta. Tem um plot twist legal ali, que, infelizmente, com a direção e roteiro meio capengas, não nos dão aquela tensão de mostrar que agora é o plot twist. De mostrar, de nos entregar a tal situação. Que tem várias situações aqui que são entregues pra nós. Só que, tipo, é só largado assim. Ó, é isso aqui. Sabe? Sem emoção. Sem a gente... Sem fazer um suspense. Vamos dar um exemplo, assim, de que morreu o parente de um amigo teu. E tu ficou sabendo. Esse teu parente não sabe, tu vai lá e tá conversando com ele. E no meio dessa conversa, tu comenta. É, que legal, né, cara? É bacana. Até meus sentimentos pela fulano ter morrido, eu fiquei sabendo agora pouco, mas... Continuando o que eu tava te falando. Na noite lá do jogo, o pessoal foi muito trouxa, porque ficou viajando lá. Sabe? Só é largado assim na nossa frente. Então, não sei o que dizer sobre isso. Só para esses filmes, muito obrigado pelo convite. Me desculpa de eu não ter gostado, só que, na verdade, vocês também não têm culpa, né? Mas, é isso aí. Caso tu não esteja satisfeito com esse filme, tem outros vídeos aqui do ladinho onde tu pode assistir, tirar tuas próprias conclusões. Tem filmes da Netflix em todos e vários streamings aí. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.